Você conhece a fruta mais cara do mundo? Pois é, ela chega a custar 2 mil reais o quilo E hoje eu vim para te ensinar a fazer uma muda dela Mas antes, nos segue nessa página, nos ajuda a fazer essa página crescer Você vai pegar um galho dessa planta que você pode ter aí na sua casa e não sabe o valor dela Nós vamos pegar um galho dela, vamos raspar de um lado Vamos colocar em um vasinho com um substrato bem aerado Pode colocar um pouquinho de areia misturado na terra preta Agora, nós vamos fazer de uma sacola, nós vamos fazer uma estufa E vamos deixar na sombra, aguardar por pelo menos 60 dias Que é o prazo normal dela enraizar Preste bem atenção, essas mudas aqui já está enraizada E chega num preço bem alto no mercado Esta fruta é o limão caviar, original da Austrália Se você quer aprender mais sobre essa planta, é muito fácil Você vem comigo para o meu evento chamado Semana da Frutifra Que vai acontecer do dia 5 ao dia 11 de abril E eu vou te ensinar tudo sobre essa planta Clica no link que está na bio E inscreva-se E inscreva-se E inscreva-se E inscreva-se E inscreva-se E inscreva-se